Direto da Redação A proposta do novo plano diretor da cidade do Rio tem provocado protesto de associações de moradores contra vários pontos do projeto que estabelece o ordenamento urbanístico da cidade pelos próximos 10 anos. Aprovada em primeira discussão na Câmara dos Vereadores no fim do mês de junho, a proposta volta a pauta em agosto quando serão analisadas as emendas apresentadas pelos vereadores. Um dos pontos polêmicos é a liberação para a construção de prédios sem garagem nos bairros da Zona Sul, Norte e no Centro. Para o presidente da sociedade Amigos de Copacabana, Horácio Magalhães, o bairro já vivencia uma situação de falta de vagas de estacionamento e a medida vai agravar o problema. Uma boa parte dos seus prédios não possui garagem. É um problema crônico de falta de vagas de estacionamento. O problema é esse que vem se agravando com o passar do tempo, com as diversas autorizações para a colocação de pontos de táxi e também para que os bares usem as vagas de estacionamento para a colocação de mesas e cadeiras. Ou seja, a extinção de vagas públicas de estacionamento não param de acontecer, tornando o problema de falta de vagas públicas cada vez mais crônico. Em paralelo a isso, os vereadores aprovam que prédios possam ser construídos sem garagem. A presidente da Associação de Moradores de Botafogo, Regina Chiara Dia, questiona a retirada de instrumentos que preveem escuta da população, como o relatório de impacto de vizinhança e a exclusão dos PEUS, projetos de estruturação urbana. O de Botafogo foi criado em 83 com a participação maciça da população de Botafogo e onde a população pediu e conseguiu a redução dos gabaritos, a proibição da construção de mais escolas e hospitais, uma vez que temos uma quantidade muito mais do que necessárias. E com a extinção ou com a retirada dos PEUS da nova versão, tudo isso passa a ser liberado de novo. Na avaliação do professor do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Felipe Marino, a discussão do plano precisa ser cuidadosa, porque o mercado imobiliário pode capturar grande parte dos benefícios que estão sendo discutidos com ônus para a população. No entanto, ele afirma que a construção de empreendimentos sem vagas de garagem é vista como uma vantagem da proposta por atender a uma demanda de sustentabilidade. Eu acho que ele visa atender a uma demanda de olhar para bairros que têm esses sistemas de transporte público, sistemas muito conectados, e você permitir que as pessoas usem esses sistemas desincentivando o veículo individual. Então, eu acho que é uma tendência que você vê em várias cidades do mundo, isso tem que ser feito com muita discussão, mas eu acho que você empreender sem vaga em bairros que têm uma infraestrutura, geralmente leva a uma melhoria. Entidades como o Instituto de Arquitetos do Brasil, Conselho de Arquitetura e Urbanismo, Conselho Regional de Engenheiros e Agrônomos, Sindicato de Engenheiros e Arquitetos do Estado e a Federação de Associação de Moradores do Rio de Janeiro, divulgaram no fim de junho um manifesto pedindo que fosse ampliado o engajamento e a participação da sociedade civil organizada nas discussões das propostas do novo plano. Carlos Eduardo Nunes Ferreira, doutor em Urbanismo, vice-diretor do Departamento de Urbanismo e de Graduação da Faculdade de Arquitetura da UFRJ, afirma que o plano diretor proposto desconsiderou diversos conselhos participativos, como os conselhos da cidade e principalmente o Conselho Municipal de Política Urbana. Entre os pontos que o manifesto aponta como problemáticos, está a destinação de recursos da política urbana para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação e não para o Fundo de Desenvolvimento Urbano. O apelo veemente de entidades é que estes recursos devem ir prioritariamente para o Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social. Qualquer um que more no Rio de Janeiro é capaz de perceber a urgência deste apelo. Pede-se também a delimitação de áreas de especial interesse social em terrenos vazios e o advento do termo territorial coletivo, que permite que moradores de assentamentos informais tenham a titulação individual de suas casas, garantindo assim moradia acessível em caráter permanente para aquela população. A Prefeitura do Rio foi procurada sobre as críticas ao projeto, mas não retornou até o fechamento da reportagem. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.